Quanta loucura Para não recortar Nesta paixão eu destruí a minha vida Mulher ingrata que me fez tanto chorar Hoje quando ela passa por mim Sinto o ódio que transforma sem piedade Na vida louca ela tornou-se um fantasma Ter mulher a caminhar pela cidade Na minha alma de boêmio vagabundo Hoje existe a cicatriz do sofrimento E no meu peito um coração dilacerado Pela triste dor desse tormento Vai mulher pelo mundo a caminhar Cumpre o teu destino Que eu cumprirei o meu Já que destruíste os meus sonhos A boemia que foi um sonho teu E amanhã Como a flor sem perfume Irás pelo mundo de mão em mão E eu terei dentro do peito sepultada Qual folha morta esta cruel raizão Hoje quando ela passa por mim Sinto o ódio que transforma sem piedade Na vida louca ela tornou-se um fantasma Ter mulher a caminhar pela cidade Na minha alma de boêmio vagabundo Hoje existe a cicatriz do sofrimento E no meu peito um coração dilacerado Pela triste dor desse tormento Tchau, tchau, tchau